Fala galerinha, Li Edson Márcio aqui, coach violão. Olha só, nesse vídeo eu vou falar sobre o quinto obstáculo que eu enfrentei para não aprender violão, que foi que eu não tinha acesso à internet. Isso mesmo, nunca tive acesso à internet, como era da cidade do interior, era muito cara a hora da internet, se eu não me engano era 4, 5 reais, eu não tinha dinheiro para pagar, não tinha acesso ao Cifra Club, as videoaulas, curso online, não tinha acesso a nada, então não tive que aprender lá na raça mesmo. E eu quero fazer uma pergunta a você nesse vídeo. Talvez você tenha acesso a todo curso online, toda dica do Cifra Club, você tenha acesso à internet, é um computador bom. E a pergunta que eu deixo é, quais são as 3 desculpas que você vem utilizando para não aprender a tocar violão? Coloca aqui embaixo nos comentários, as 3 maiores desculpas. Beleza? Um forte abraço, beijo no coração. Tchau, tchau.